E a Secretaria de Agricultura Familiar do Piauí está articulando a execução do programa Piauí Sustentável, inclusive que busca melhorar o padrão de vida das populações do meio rural do semiárido piauiense por meio do incremento de atividades produtivas da geração de renda e do fortalecimento organizacional das famílias rurais. E quem vai nos dar maiores informações a respeito do programa é a Secretária de Estado da Agricultura Familiar, Patrícia Vasconcelos, que está com a gente aqui no estúdio. Bom dia, secretária. Seja bem-vindo. Bem-vindo ao Notícias de Picos. Bom dia, Geandra. É um prazer estar aqui no Notícias de Picos para dar uma boa notícia para os agricultores e agricultoras familiares do Piauí. O projeto Viva o Semiário dele já vem sendo executado no Piauí, vai fazer 10 anos. É um projeto que veio mudando a vida das famílias do semiário do piauiense. Vai terminar no final do ano, mas outro programa, que é o Piauí Sustentável Inclusivo, que já está sendo articulado, que vai substituir o Viva o Semiárido e vai ampliar o número de famílias beneficiadas no Estado. Não é isso, secretária? Exatamente. Nós temos uma ótima avaliação de impacto do projeto Viva o Semiário em cinco territórios de desenvolvimento do nosso Estado. Estamos aqui em Picos, desde terça-feira, realizando essa avaliação. E agora nós estamos aí prestes à assinatura de um outro projeto, que é o Piauí Sustentável Inclusivo, que vai ampliar a área de abrangência de cinco para sete territórios de desenvolvimento. Vai aumentar o número de municípios, consequentemente. Nós saímos de 69 municípios para 138 municípios, que poderão ser incluídos nessa nova proposta do que a gente está chamando PSI, Piauí Sustentável Inclusivo. E esse aumento é graças também ao incremento maior de recursos que vão ser disponibilizados através do FIDA, que é o fundo interamericano, que beneficia a questão da agricultura familiar. Então, como é que vai ser a questão da aplicação desse recurso, da capacitação dessas famílias? Giandra, a gente tem mais um componente nesse novo acordo de empréstimo. O Viva o Semiário do TIN, o Governo do Estado, e o FIDA, que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura. Agora, nós teremos também o BIRD, que é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Teremos 68% de recursos do BIRD, teremos 12% de recursos do FIDA e 20% de recursos do Governo do Estado. As famílias, elas poderão apresentar os projetos de inclusão produtiva, mas a questão ambiental também será forte nesse projeto, e a infraestrutura e recursos hídricos. Então, nós temos novos componentes nesse novo acordo de empréstimo que vai ampliar, além da inclusão produtiva, projetos de infraestrutura, de mobilidade rural. Nós temos muitos de mobilidade urbana e esse vai incluir a mobilidade rural. Só para quem está em casa entender um pouco a respeito da dimensão desse projeto. Serão mais de 900 milhões que serão destinados à execução desses projetos, que vão ser apresentados por essas famílias durante esse período de 10 anos. Então, esse projeto Piauí Sustentável, inclusive, ele conta com uma grande equipe, envolvendo o EMATER, que faz a seleção dessas famílias nesses municípios, nesses territórios de potencialidades do Estado. E aí, como é que é feito esse trabalho? A senhora falou que eles têm que apresentar esse projeto, né? Os trabalhadores rurais e também famílias das comunidades quilombolas. Como é que é feito? Eles têm ajuda também para apresentar esse projeto? Porque muitas pessoas não têm como saber para apresentar esse projeto, saber o que é importante, o que é necessário. Exatamente. Além da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, o projeto envolve a Secretaria de Planejamento do Estado, como você disse, o EMATER também, o INTERP, porque tem o componente da regularização fundiária. Ao investir recursos na inclusão produtiva, a questão da regularização fundiária daquela área também está inclusa no projeto. Nós temos, além dessas secretarias, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a CEMAR, e a própria CEFAES, né? Então, a CEPLAN e a CEFAES conduzem esse processo realmente. Então, como se dá? Muitos projetos que estão no vivo ou semiárido, eles vão precisar ter uma continuidade e o que nós vamos estar colocando no projeto é que será realizado através de chamadas públicas, onde o EMATER e outras entidades cooperativas, sindicatos, podem organizar os seus projetos. Dentro do projeto, nós teremos recursos para capacitação e recursos para o acompanhamento técnico. E lembrando que são várias cadeias produtivas, né? Cajocultura, apicultura, piscicultura, artesanato, ovino-caprinocultura. Então, quem tem atividades ligadas a esses setores, nessas potencialidades do Piauí, pode ficar feliz, né? Que vai ter realmente esses benefícios. Exatamente. São sete territórios de desenvolvimento do nosso Estado. O vivo semiárido, por exemplo, ele teve um papel fundamental no destaque do Piauí na produção de mel. Foram 37 mil coméias distribuídas para a agricultura familiar. E hoje, nós somos o primeiro exportador de mel orgânico do Brasil. Então, assim, nós podemos aumentar ainda mais a questão da comercialização e a questão da renda da agricultura familiar. É um projeto inovador, que tem tecnologias inovadoras para a agricultura familiar e que motiva toda a nossa equipe do governo do Estado. A nossa governadora está prestes a assinar esse projeto e a gente já está trabalhando mesmo na divulgação, na mobilização, para que seja uma realidade tão positiva como foi o vivo semiárido, Jean. Secretária, a gente falou aqui a respeito da seleção, da capacitação, do acompanhamento e, por fim, tem a comercialização. A questão da comercialização, ela é um desafio? Porque, às vezes, esses produtores, eles fazem a produção do caju, do mel, mas aí, depois que esse produto está lá no ponto, pronto para ser comercializado, como é que é feito esse processo? Também tem uma ajuda? Como é que é feito esse acompanhamento? Eu sei que vocês realizam feiras, esses produtores participam até de feiras em outros estados, para facilitar isso, a questão da comercialização. Exatamente. A comercialização, ela é ainda um desafio, não é? E os projetos como o vivo semiárido, eles vêm fortalecer esses instrumentos como as cooperativas. A cadeia produtiva do mel, em termos de comercialização, ela está bem estruturada, porque nós temos várias cooperativas organizadas, mas nós precisamos organizar melhor a questão da ovinocaprinocultura. Nós temos agora um projeto que deve iniciar a construção de um abatedouro em Betânia, que hoje está vendendo mil cabeças de animais por mês, mas se beneficiar, vai gerar muito mais renda. Então, a questão da comercialização realmente é um grande desafio. Além das feiras, nós temos o programa de alimentação saudável, que é o PAES, executado pela Secretaria da Agricultura Familiar, onde nós adquirimos os produtos da agricultura familiar e fazemos uma distribuição simultânea para entidades socioassistenciais. Mas nós temos o PNAE do Estado e do município que tem uma lei para que possam adquirir produtos da agricultura familiar e nós estamos com um sistema chamado CIRAF, que é o Sistema Regionais de Informações da Agricultura Familiar, onde há um cadastro de todos os produtos disponíveis no Nordeste, produzidos pela agricultura familiar, que podem ser adquiridos pela entidade, entidades públicas e também pela iniciativa privada. Então, esse projeto, digamos assim, que realmente é semelhante ao Viva o Semiárido. O Viva o Semiárido já está em fase de finalização. Tem até a questão das feiras, que vão ser realizadas várias feiras nesse final de ano. Os produtores também vão participar de feiras fora do estado do Piauí. Inclusive, tem uma já marcada. A gente teve recentemente agora, em Natal, na Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável, nós temos aí previsões de acontecer mais duas feiras, onde nós temos grupos, tanto do Viva o Semiárido, como do PROGERE, do Programa de Geração de Emprego e Renda, que estão se destacando e participando de eventos fora do estado do Piauí, em nível de Nordeste e de Brasil também. Ok, secretária. Então, a gente agradece a sua participação no Notícias de Picos, a secretária de Agricultura Familiar do estado do Piauí, Patrícia Vasconcelos. Agradeço também a oportunidade de estarmos aqui. Estamos à disposição também aqui da TV Cidade Verde, sempre que possível, Geandra. Obrigada.